Salve, galera! Estamos trazendo aqui PJ Hashira Trap. E deixa eu já avisar, não trouxemos ainda o Xixi Bukai Trap, porque tem spoiler, tá? Então, espera. Quando passar a fase dos spoilers, a gente reage aqui pra vocês. Exato. Então, vamos pra esse Hashira Trap. Eu acho que não vai ter spoiler, não, porque... Primeiro que a gente já ouviu muitos sons de Hashiras. Todos os sons de Hashiras que já lançaram, a gente ouviu. Sim. Segundo que, como é Hashira Trap, ele não vai falar da história em si. É. Ou ele evita, às vezes, né? Falar sobre história. Vai ser cruzada. Ele fala mais sobre os personagens, flowzão. Vai ser trepizeira. Referências e tudo mais. E é isso, ó. Voz e Letra, PJ. E também teve participações Teagu, JKZ, Mai Abreu, 11MC, Second Time, Atila, Ferkzin, Tissuna, 13 e Shinezin. Top! Top! Então, bora conferir esse som aqui, que são 10 minutos... 11 minutos, né? Arredondando. Então, vai ser grande. Eita, já? Já começa aqui. Ué? Até achei que eu tinha comentado errado. Trapizão, tá? Oh! A cadeia já começou com o pô! Oh! Vê seu inglês! A cabeça te livrou da dor Meu pai me ensinou A ser um verdadeiro Pilar E apesar da dor Eu sempre tenho que levantar Cortando onde até não sobrar nenhum Pilar da chamas Me chamo Rengoko Vejo na sombra toda essa maldade Gerando medo em vidas tão censor Nesse mundo que é repleto de dor Trago o tom rosa pra encher de amor Respiração Pra proteger os meus desejos Sacrifico o que eu tinha Eu faço tudo do meu jeito Pode vir que não vão me atrapalhar Não importa qual one Eu irei enfrentar A xira não se esconde Ele respira Para proteger Enquanto tiver vida Me sacrificar Eu vou E se um dia a gente se reencontrar Não dá tempo Pra falar Te amo Mas prometa que em outra vida Você aranha E pronto 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 Tu não vai passar Maldições Especiais Se corta o pescoço Não volta mais Convicção de vencer É matar ou morrer E eu vingarei O meu irmão Você tá perdendo seu tempo Nessa arrumação não me encontrar Rápido e veloz como o vento É o tomioca aí E não só me vi me peitar Matou a família E meu brilho se acabou Meu irmão desolado Não tinha como se salvar Coração gelado Em escassez Ficou amor Mente em exaustão Até o dia amanhecer Consegui voltar Mas não tinha o que fazer Dois meses pra virar Um pilar Ninguém pagou Pra virações Prodígio Me acata na Demônio nunca vai me atrasar Inspirações Especiais Bota demônio Que nos faz iguais E atração Continua o flow Respiração da serpente Cinco formas Tão no pente Uma só suficiente Sobra agora Trás o demônio Uma palma O meu brilho O ponho Nesse castelo infinito Nunca perco a direção Fago sempre na missão O certo é confiar na respiração Castelo infinito Mataram até o proxigo O santo vai sobrar comigo Catando, catando esse estilo Um, dois, três Ticoteia É matar ou morrer Tenho respirações Tão muito bom esse refrão Matando o mundo eu moro Deixando eles em fisa Acalma nunca sua vida Com nós você não tem saída Acabou ou não, né? Não Metade ainda Vai ter parte dois? Parte dois, então Esse flow é conhecido pra mim É Ô Eita Eu e meu irmão Somos os pilares que protegem A humanidade Rá giras de verdade Todos esses monstros que perseguem Eu posso cobriridade Rá girar de verdade Nossa respiração é a que prevalece Nesses caras Que tu quer arrumar a briga Então nem come A menina cai Sempre me deixando levar Pelos sonhos dessa vida Batendo a cabeça erguida E a extravagância que não pode Faltar em um rastro Acompanhando as batidas O ninja não foge de uma briga Mesmo que eu não veja amanhã Compartir com a missão cumprida Respiração do sol Eita E essa foto Que eu bater de frente Doida É que na voz de coração Extravagância e amor O que será que você Não pensa como eu O que que te levo Pra outro caminho Não quero saber O que você viveu Não importa Pelo anos você não vai partir sozinha Pode tentar vir cortar Depois você tá achando que é forte Vai ser nessa noite Que eu vou te fatiar Com as minhas espadas Antes de um sózinho eu trouxe só pra você Hoje arranco no quarto E essa tua carinha é de uma Depois do combate Arrolando a evoca Trasvadia prêmio Parece a termônia E aquele do diabinho nessa fada Vou vestir o smoke E ouvir um leno Lembrando que hoje Tu vai me mostrar essa tua raba Shinobi Seu seu fone Passando a visão De hoje Pra onde não tem ideia Não Alguns dizem extravagante Alguns dizem que eu sou bom Vulgo Faz tirando os palpés Mico é pouco Eu nem falo muito Essa cicatriz tá falando por mim Eu sou guerreiro portando a netira Esses demônios querendo meu fim Acha que é assim A vida é cruel Não é festa nem champanhe Só vai julgar ou falar dos meus atos Quanto cê tem que matar sua própria mãe Você nem deu bênção Os ovos, ovos, irmão Você não joga um geraldo na sala Quantos pularam na bala Mas é chato, porta-mala Sente medo com a minha fala Você não sabe, então se cala Quantos eu mando e pavala Kokushi, bom, Muzan Passa a ventania, o brabo tá aqui Foi tantas perdas que eu me perdi O demônio agora é o Sanemi Ser o melhor Mano, eu tento Tento tirar proveito do momento Racheira, pila, o pilar do vento Por fora vazio por dentro Sentimento, pô Tanto tormento Olha o inferno, mano Que eu passei Passou o tempo Ó de rancor, eu me alimentei E tá perdida Foi sofrimento que seria o amor Destino pior do que a morte Fica vivo no vazio da dor Somos os pilares que protegem A humanidade Ó giras de verdade Todos esses montes me perseguem Eu posso cobriridade Fica o pilar da pedra e o Tomeu E a Shinobu Passando esses caras Se tu quer arrumar, briga Então nem come Nem está sempre focada Desde pequena sempre soube qual é o meu sonho Não importa o que falam Virei racheira pra poder ser mina, demônios Tô sempre com a minha gang Juntos lutamos contra todo esse mal É a mais bela e pura borboleta Que tem o veneno feitado Respeitado, concentra, respira O seu toque leve da minha lâmina é fatal E direita na mira Mesmo que curte a minha vida De quebrar a história Não existe ponto final A retina esconde tão longe Meu nome é Cosmo O silêncio dá uma gritante Vivendo na paz de monge Nesse inferno de noite O terror segue constante Demônio e relevante A cheira entre a linha Tenue da trilha Vendo o tempo se esgotar Caminho por noites frias Vazia só ali Não querendo me assassinar Toda paz em paz, justiça Se os humanos ou irão lutar Vão daqueles escondir esse cura Se for de futuro, eu sou o pilar Carrego com o pardo pesado De fato, eu sei, eu não posso falhar Isso é o mais forte que estou tudo Demônio mais forte Eu sou o Achire, e o ar Se o homem Eu certinei Toma com o estilo Eu te solei Solei Meio hora de ver ele em ação Ali Em breve no passado Por isso eu chorei De antes de manhã Se eu não me dediquei Pra cada único maixado Eu cortei Mantenho o lecaro Chinesinho Caraca De pirona O que foi? Despertou a marca Nem vi Caraca Submerso Universal Eu me afogo nessa honra de Hashira Com a respiração d'água, droga-me elevada misturada com açúcar Não confundo a postura com o mar, carrego no peso da espada, luta Fica difícil botar em palavras tudo o que eu sinto Bóris anos caçando Oni, me sinto andando em círculos Oni, eu aviso que depois da sexta o teu pesco subir Fiz corta ele com o endemus, ler, sobre a subdição, Hashira Ronde quebrada, aqui passa nada, vacilo, nós cobra dando risada Quando eu respirar vai sentir a pancária, sensão de justiça, nós demite folha Somos os pilares que protegem A humanidade Os girais de verdade Todos esses monstros que perseguem Eu gosto com habilidade Os girais de verdade Nossa respiração é a que prevalece Só nesses caras Se tu quer uma briga, então nem tomas Gengar Mob Mano, assim Foda Eu acho que do começo ao fim teve referência de umas caralhadas de coisa e a gente não pegou Porque eu só conseguia pegar quando terminava o flow Será que a música toda foi referência de outras músicas? Não, não a música completa Mas tinha pequenas frases que eu já tinha escutado em outro som, só que eu não... E eu lembrei aquela parte lá que a gente conhece o flow É da música do MH Foi É o Ninja Descolar do 3? Não, é... É uma das recentes que ele lançou aí É E era o mesmo flow Mano, e eu... E o Descolar do MH foi inspirado em outra Que eu acho que foi do Matuê A que o MH fez e se inspirou no Matuê Sim Mano, eu vi também aqui Que o Second fez também, novamente, Obanai Combina muito O cara nasceu pra fazer o Obanai, cara Não é possível O cara combina com o Obanai, velho Nasceu pra cantar o Obanai Ó Muito foda Mix e Master foi pelo Nine Beatmaker ALC Edição Bravo Anthony Duck e Invoker Invoker Tambinei o 13 E é isso Essa capa ficou muito louca também Parabéns ao 13 E parabéns à galera da edição, mano Do início ao fim foram 10 minutos de edição E ficou muito bem animado, tá? Sim Muito da hora, gostei Ai, o finalzinho ali Tomi Oca despertando a marca no rosto Será que é a marca do Caçador? Achei foda, hein? Marca do Caçador? Então Ou a marca do Ou era a marca de Oni? Da respiração dele Não É da respiração dele Por quê? Pelo que eu sei Quem tem marca do Caçador É o Tanjiro Não Marca do Caçador É o Tokito Ele tem a marca do Caçador Aonde? Ele vai ter ainda, pô Vai aparecer no anime Isso aí eu já sabia Eu não Só que eu não sei o que isso significa Tipo Será que tem a ver com Com os ancestrais? Tipo Só porque ele é descendente Dos espadachins lendários lá Ele tem essa marca Yorichi É Ancestralidade lá Sei lá que dia Acho que é isso Então Eu acho que é a mesma coisa Porque a marca do Tanjiro é de uma forma E aí Teve uma hora no anime Que ele lembrou do Yorichi 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 E a marca ficou a mesma coisa do Yorichi Então Eu acho que isso é a marca do Caçador E deve ser a mesma coisa do Tokito Porque o Tokito ele é descendente Descendente do Yorichi Tomioko não tem nada a ver com esses caras É então Que doido né É então Bom é isso Essa é a nossa conversa meio brisada né Teorias muito loucas Vocês amam que eu sei quem gosta E ó Trepezão do Hashira Trepe Curti pra caramba Todo mundo amassou Então é isso Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau Somos os pilares que protegem A humanidade O Hashira de verdade Todos esses monstros que perseguem Eu posso cobriridade O Hashira de verdade Nossa inspiração é